A nova sensação da música jovem sertaneja, Júlio 10. Contrate o show de Júlio 10, 12992436393. Facebook, www.facebook.com barra sertanejo Júlio 10. A nova onda do sertanejo jovem, Júlio 10. Adão Bijuterias, as mais belas peças, colares, anéis, pulseiras e muito mais. Presenteie alguém especial em sua vida com a beleza das peças de Adão Bijuterias. Brincos, tiaras, acessórios para o cabelo. Tudo isso você encontra aqui e você pode revender nossas peças. Vendemos atacado e varejo. Venha nos visitar. Temos várias lojas no Brás esperando por você. Adão Bijuterias, paixão feminina. Você quer cuidar da sua saúde? Venha nos conhecer. Produtos naturais dentro do mercado municipal de Taubaté Box A19. Lá você encontra chia, linhaça, aveia, mel e própolis, geleia real, suplementos para musculação, produtos para diabéticos. Venha nos fazer uma visita e conhecer a variedade de produtos para a sua saúde. Produtos naturais dentro do mercado municipal de Taubaté Box A19. Esperamos você. Com a experiência de mais de uma década no mercado de blindagem de veículos, a MK Blindados é líder porque oferece segurança e qualidade. Com material de primeira linha, homologado no Brasil e exterior, a MK Blindados proporciona a seus clientes garantia e tranquilidade. Profissionais especializados à sua disposição, preservando a originalidade de seu veículo e se preocupando com o acabamento interno e externo. A MK Blindados oferece ainda serviço de manutenção em blindagens e tratamento exclusivo. Pense na sua segurança. Pense em MK Blindados. Telefone 11-2264-0720. mkblindados.com.br Comércio de couro Ladeira Taubaté. Especialista em celas, arreios, calçados de segurança e botinas das melhores marcas. Artigos para sapataria, materiais para tapeceiros e artigos de couro em geral, com ótimos preços. Fale com o Sávio ou Antônio. Comércio de couro Ladeira Taubaté. Entrevistas, duplas e cantores, música e muita cultura. A partir de agora, está no ar o programa Donizete Costa. É sucesso! Donizete Costa! Está no ar mais uma edição do programa Donizete Costa. Mais uma vez, agradecendo o carinho de vocês aí. Tudo vale e vocês aí em qualquer parte do Brasil e do mundo. Meu muito obrigado pela audiência de vocês aí na TV Lorena. Agradecendo as parcerias das TVs também, rádio, onde passa o nosso programa. A TV Lorena, das 15h30 às 16h30, hoje, sábado, todos os sábados. E na TV São Leopoldo, aí no Rio Grande do Sul, alô Porto Alegre, amado. É das sextas-feiras, das 23h às 0h, o programa Donizete Costa. Logo após o programa do Teodoro e Sampaio, toda sexta-feira. E na FM Impacto, na cidade de Presidente Prudente. Um abraço para vocês aí também. É das quintas-feiras, das 13h30 às 14h30. É falando das 13h30 às 12h30. É a mesma coisa, não é? Entendeu? É, dá para entender. É de madrugada. E vamos agradecendo o carinho ao Diego que disse de vocês, recebendo Giovanni Carpi. É, Giovanni Carpi. Carpi. É de onde? Só que a gente toma até mesmo. Por que é Carpi? Carpi que é um nome italiano, na verdade, né? É? O Giovanni já é de batismo. Giovanni é o nome seu mesmo? Giovanni é meu mesmo. Ah, então foi ele do Caipão. Aproveitei o nome. Aproveitei o nome. Ah, que maravilha. E hoje está bom demais aqui, então os rapazes de São José dos Campos têm, também aqui de tal. Vai para bater, Marquinhos, é? Pinda, pinda. Pinda, manhã gaba? Da rapaziada. Ah, maravilha. O casal de pinda. Diz isso. Os dois cantam juntos, como que é? É? É um du, então? Diz isso. Ah, maravilha. É um trio. Ah, um trio. Só se fosse lá, né? Que é o trio Parada Mola, né? Ah, bom, Marquinhos lá. É, vim o trio Parada Mola, né? Ah, gostei, Marquinhos. Está ajudando a hominha agora, deixando a barbinha, né? Está ajudando o rapaz vermelho lá. Está, virando a hominha agora, deixando a barbinha. Está tudo bem, tchan, tchan. Bora, você vê, Giovanni, cantando. Vamos lá, vou cantar uma música em tatuagem, é uma música de trabalho, que dá o nome ao CD também. Daqui a pouco nós vamos mostrar o teu CD, hein? Isso, e o tatuagem acabou recentemente de ir ao ar aí no YouTube, no Facebook, o clipe de tatuagem. Então, vamos dar uma palhinha aí pra vocês. Meus pensamentos vão e voltam em você, sem querer. Tchau, tchau. 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 E aí, Giovanni, tudo bem, Giovanni? Gosta aí, tá bom? Essa música é sua? Minha também. Tá no CD? Tá no CD. E é o compositor? Eu. Ah, seu cantor, compositor, compositor. E vamos Alebrando vocês aí Levar a caravana do programa Donizete Costa aí na sua festa É, na sua festa Onde você leva Giovanni Todos os artistas que passam aqui no programa E também Para encerrar o abrir O Teodoro Sampaio O Jean Giovanni O Jean Giovanni O Jean Giovanni O Jean Giovanni O Açuzamar também E vários artistas A sua escolha aí Para encerrar o abrir Leve a caravana do programa Donizete Costa aí na sua festa E eu estou gostando Você nasceu na cidade De Itaubaté Sim, natural de Itaubaté Cresci, estudei Cri em São Luís Baratino Estou há 7 anos aqui em Itaubaté de novo Mas sou Itaubatiano Guadaluizense Guadaluizense Opa Com certeza Que esquenta que sofreu E também em São Luís Não, sou de Itaubaté Ah, em Itaubaté empresário dele Ah, juro que eu não posso Você quer aparecer? Vem cá mostrar a carinha Quer mostrar? Vem cá, vem cá Você dança? Você canta? Não, eu não canto nada Você dança? Não danço nada Eu canto daqui dançando Ah, maravilha Manda um abraço aí pessoal Para mandar Um abraço para o pessoal de Itaubaté E São Luís Paranitinho Maravilha, está morando em São Luís ou Itaubaté? Estou daqui de Itaubaté Eu moro aqui em Itaubaté Se quer arrumar alguma gata Tu passa o telefone aí Não, eu estou namorando Estou namorando Então não pode passar nada Então tá bom Seu nome é? Paulo Paulo, muito obrigado pela sua presença no programa E outro gostei do... Você pegou o CD? É Giovanni, né? Isso Qual música você vai cantar agora? Vamos cantar em verde Uma música romântica E o seu telefone para contar? Vamos lá É 12991948725 12991948725 Vai chamar o Giovanni Capri Para fazer um show aí na sua cidade No seu estabelecimento E a gente vai sim Levar um pouco de alegria para a galera Maravilha Então vamos com mais a música A música está no CD ou fora do CD? É a primeira faixa do CD É a música inverno Compus tem um ano já essa música Foi justo no inverno mesmo que eu compus Está no CD Você está mostrando a mostra aí Marquinha Está no CD É a faixa número um E para conseguir o CD Como faz? É o mesmo número também 991948725 A gente acaba entregando Ou mandando o endereço para a pessoa Maravilha, hein? Beleza? Aí você entrega o CD Entrega o CD Autografado Um ano pelo correio É de graça ou pago? Pago Ah Pago É só comprar o CD, né? É só comprar o CD Maravilha E ajudar a divulgação E não se esqueçam É da Seja Vá Programa Brasil Total na Difusora Total na Terra Vamos lá com mais um bom dia Giovanni Canta Vamos lá Essa daqui é inverno, galera Falando em você Falando sério Falando nisso Que eu preciso de você Que eu preciso de você E que venha me aquecer Nesse inverno E o que me se transforma em vazio em meu peito Aquece o meu coração Você é luz que reflete em você Você é luz que reflete em manhã de inverno Você é luz que reflete em mim Vou esperar por você Vou esperar por você No final da estação Temparando o meu jardim Você será a paz dela Das flores em ti Para muitas coisas para mim Eu no final da estação E a esposa Gêna e o filho Vitor Tá aí na Gurilândia, acompanhando o programa Muito obrigado aí pela audiência E também aqui, deixa eu ver aqui É o Wagner É o Wagner E a Virgiane Aí no São Silvestre Muito obrigado pela audiência Vocês também no Bar do Messias Tomando aquela gelada aí E acompanhando o programa, muito obrigado aí pela audiência De vocês, hein, gostei Gostei dessa música aí, a sua? Eu sou minha também Você gostou, Marquinhos, da música de boa, né? Marquinhos é fã número 1, né, rapaz Ah, ele já conhecia você? Não conhece, faz tempo Da onde você conhece o Marquinhos? Da onde eu conheço o Marquinhos? Tá de embalada? Fala, onde eu conheço você, Marquinhos? Da hora Não está virando nada, não, né? Olha o copo de Guaraná, ó Está virando o copo de Guaraná Ai, vamos lá Então será que mais o Marquinhos, faz tempo? É isso aí, vou aproveitar e mandar um abraço para ele E a gente, na verdade, eu conheço o Marquinhos já A gente já tem grupo de amigos já E é do teatro, né, Marquinhos? Que a gente já se conhece aí Parçava de companhia de teatro E o Marquinhos se arriscava aí nos pautos Então a gente ainda se conhece Maravilhente E agora eu vou pedir para você Índia Índia? Vamos, Índia, então Que o Guaraní cantando Índia? Vamos ver Vamos quebrar um pouquinho para o CD, né? Vamos pegar um camadão Que é minha paixão mesmo É? Você quer um camadão de cala? Opa, mandão Então vai o João Carreiro, parquinhos? Vamos, João Carreiro, então Vamos, vamos pegar ele aí Vamos lá Vamos, amargurado, então João Carreiro Oh, essa é boa Pode ser O que é feito daqueles beijos Que eu te dei Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas Que me fizeste Tão se importando Que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com outros Estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Quem nunca ouve amor Entre nós Pois por sonhar Mas com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado O único sofreste O meu desejo É que viva melhor Que eu nunca ouve amor Lá com Deus Seja feliz Com o seu amado E daqui Um beijo Magrado Que eu vivo Sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga a seus passos Mas se tiveres Algum acaso Terás carinho Já me possa ajudar Onde as teus cabelos Os ombros caírem Negros como a noite Que não tem voar Seus lábios de rodas Para mim sorrindo E a dor Se neguinho Se nesse seu olhar Índia Na pele morena Sua boca pequena Eu quero beijar Índia Sem me Tupi Tens o cheiro Da flor Vem Que eu quero Te dar Todo Meu grande amor Eu tenho mulher Que namoro Que tem burrinho A cantor Que tem a roça No ar Tu me chama DJ Doutor Eu tiro a roça Do ar Sua Meu amor É de glória Vem No burrinho A cantor Eu corto Ele Nem Corro Eu cortei na moradeira Eu passo o couro e mando embora Pessoal do Tano Vamos agradecer a sua presença Para agradecer Mandar um abraço Para quem quiser Para quem quiser Para quem quiser Começando pelo seu programa Que é uma honra estar aqui Muito obrigado E volto sempre A Erika Não esquece da gente Com certeza Volto sim Você aparece do ramo Do ramo não Do Tony não Mais ou menos Parece um pouquinho Mais ou menos Pode mandar um abraço É isso aí Mandar um abraço Para a galera De Salvaté Minha família Toda a família em geral Os amigos Que estão acompanhando E é isso Aproveitar Tenho certeza Que está assistindo Vou dar um abraço E um beijo Para o meu tio Armando Que ele mora na Burilândia E ele acompanha o seu programa Manda salve Alô Armando Alô Armando Abraço para você Valeu E é isso aí Muito obrigado Muito obrigado Giovanni E voltamos já Vamos fazer o intervalo E voltamos já A nova sensação Da música jovem sertaneja Júlio 10 Contrate o show De Júlio 10 12 99 243 6393 Facebook www.facebook.com Barra sertanejo Júlio 10 A nova onda Do sertanejo jovem Júlio 10 Adão Bijuterias As mais belas peças Colares Anéis Pulseiras E muito mais Presentei alguém especial Em sua vida Com a beleza das peças De Adão Bijuterias Brincos Tiaras Acessórios Para o cabelo Tudo isso Você encontra aqui E você pode revender Nossas peças Vendemos atacado E varejo Venha nos visitar Temos várias lojas No Brás Esperando por você Adão Bijuterias Paixão feminina Você quer cuidar Você quer cuidar da sua saúde Venha nos conhecer Produtos naturais Dentro do mercado municipal de Taubaté Box A19 Lá você encontra Chia, linhaça, aveia, mel e própolis Geleia real Suplementos para musculação Produtos para diabéticos Venha nos fazer uma visita E conhecer a variedade de produtos para a sua saúde Produtos naturais Dentro do mercado municipal de Taubaté Box A19 Esperamos você Com a experiência de mais de uma década No mercado de blindagem de veículos A MK Blindados é líder Porque oferece segurança e qualidade Com material de primeira linha Homologado no Brasil e exterior A MK Blindados proporciona a seus clientes Garantia e tranquilidade Profissionais especializados à sua disposição Preservando a originalidade de seu veículo E se preocupando com o acabamento interno e externo A MK Blindados oferece ainda serviço de manutenção em blindagens E tratamento exclusivo Pense na sua segurança Pense em MK Blindados Telefone 11-2264-0720 MK Blindados Comércio de couro Ladeira Taubaté Especialista em celas Arreios Calçados de segurança E botinas das melhores marcas Artigos para sapataria Materiais para tapeceiros E artigos de couro em geral Com ótimos preços Fale com o Sávio ou Antônio Comércio de couro Ladeira Taubaté Fala com o Bíceps Fala com o Bíceps Fala com a minha testa Trabalhei bastante Minha tem que mostrar Para mim é para a televisão Ai, são raras, família Você me pega de calça Com o que eu pego Qualquer hora Que esgramalho E vamos lá Voltamos com o programa Dona José de Costa Recebendo a cidade De São José dos Campos Olha Roger e Fernando Tudo bem, Roger? Chique, doizé Prazer estar aqui Chique, Roger Isso Está saindo de São José mesmo? São José dos Campos Eu nasci aqui em Daubaté Ah, é? Mas eu moro lá E você, Fernando? Eu sou de São José dos Campos Eu nascido lá Sou de lá Filho da vida É um prazer imenso Estar no seu programa aqui hoje Viu, meu amigo Oh, maravilha E eu estou gostando de vocês aqui hoje Tem Roger e Roger em São Paulo Não tem? Tem Já ouviu alguma coisa assim também Tem, não? Tem Roger e Roger Pode ir, Rogério Tem bastante Roger por aí Tem O que mais tem? Roger e Tem bastante Roger por aí Roger e Renan Estilosa igual a mim Só tem Foca na bíceps Foca na bíceps Você é de Daubaté? Nasci em Daubaté Mas moro em São José E você? Eu sou de São José mesmo São José mesmo? Da onde mora em São José? Volta no meu bíceps Moro na hora em São José Aonde? Eu sou da Zona Leste Nós dois somos da Zona Leste Ah, é? Muito bom Todo mundo era pertinho Juntos lá Somos conhecidos desde criança Já tocamos na noite Muito Eu, por exemplo Eu dei uma volta muito grande No ramo da música Porque eu comecei no pagode Na verdade Para ser bem honestamente Não parece não Com esse corpinho Que eu estou aqui agora Mas eu era bailarino Eu dancei axé Dança de rua Já dancei Oh, que bom Em banda baile E conforme foi acontecendo Que eu fui mexendo Com eventos Essas coisas assim Eu conheci uma cantora Que me ensinou Alguns macetes Algumas coisas E ela falou pra mim Não, pode ir Investe nesse lado Da música Tudo Você pode se sair bem Eu disse Não, beleza Eu vou investir Daí eu acabei montando Um grupo de pagode Onde eu cantei Durante cinco anos Oh, que bom Depois eu saí Comecei a fazer Eventos em banda baile Casamentos Casamentos Essas coisas E estamos aí até hoje Agora estamos no sertanejo Acabamos de começar Aí gente Começou agora Entendeu E estamos na luta Estamos aí tentando Com o mercado Receba a gente De braços abertos E mostrar a música Já está preparando o CD E diga Atenção Você tem uma vantagem Canta e dança Canta e dança Então vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Você quer dançar também? Não Tu vai me dançar Comigo aqui Olha só Olha só Ele vai dançar Um pouquinho da garrafa Eu dansei também Muito Eu dansei muito Eu dansei muito Eu dansei muito Eu chego, querido De amor Isso não é novidade Pra ele Mas você dá A rocha gostosa Daqui a pouco Mais aqui Tu vai me dançar Comigo Até uma música Dançante Vamos lá Cantando aí Dançando Vamos lá Essa música Tem um flip na internet No YouTube A música é Sangue na Veia Essa é a nossa música De trabalho nova Vamos lá Gente Todo mundo cantando A gente brigou A coisa foi feia Foi o que errou Foi sangue na veia Eu falei pra você Eu não piso na bola Mas eu vacilei Mas eu vacilei O que faço agora Tive que errar pra aprender Então na sua vida Então na sua vida Vou desaparecer Já que você não me quer Vou cair na estrada Vou pro mundo lá fora Eu não sei mais de nada Mas se você resolver E quiser me ver É só me ligar Que vou tudo pra você Já que você não me quer Vou cair na estrada Vou pro mundo lá fora Quero saber mais de nada Mas se você resolver E quiser me ver É só me ligar Que vou tudo pra você Aô, olha aí Vamos lá Vem pra gente A gente brigou A coisa foi feia Foi o que errou Foi sangue na veia Eu falei pra você Eu não piso na bola Mas eu vacilei O que faço agora Vem com a gente Tive que errar pra aprender Então na sua vida Então na sua vida Vou desaparecer Já que você não me quer Vou cair na estrada Vou pro mundo lá fora Quero saber mais de nada Mas se você resolver E quiser me ver É só me ligar Que vou tudo pra você Já que você não me quer Vou cair na estrada Como o mundo lá fora Quero saber mais de nada Mas se você resolver E quiser me ver É só me ligar Que volto pra você É só me ligar Que volto pra você Roger e Fernando No programa do Lizete Costa E agradecendo Carinha a audiência De cada um de vocês Ah, tá lá meu produtor Tem o produtor Farta aqui O Glauber Olá Glauber Tá aí Acompanhando O nosso programa Limita aí Certa resposta Você Glauber Vindo aqui agora Tentar cantar com a gente Você pode ganhar Até um milhão de reais Certa resposta Vem pra cá Vem pra cá Oi Glauber Aí a companhia do programa Muito obrigado A gente está sempre aí Está produzindo a gente De novo Eu meto tudo A vida de medo Iva Ica Vem cá Vem cá Não, vem Já faz favor Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra lá Vem pra lá Vem pra lá Bob Esponja Chama a RK Bob Esponja Estou preparado aí Vem pra dançar Vem pra dançar Vem pros caminhos de fora Vai dançar Não Não, vou dançar Vai Não, quer por quê Vai dançar Vai dançar Vai dançar Vai dançar com a gente Daqui a pouquinho Sim, galera Não dança Não dança Não dança E qual as novidades Fala as novidades Pra gente aí A novidade que eu vim trazer É convidar os artistas Da região Paraíba vai conhecer a Plymics Fazer seu material Gravar seu CD Ter um planejamento de carreira Meninas, estão com o teatro Daí lá Você vem Começando agora Compareceremos lá Pode dar calma Morada lá com a gente E conhecer nossos estúdios Fica na rua Presidente Bernardes 589 Jardim Paulista São José dos Campos O telefone de lá é 12 3341 6318 Maravilha E o seu programa Fala o seu programa Que é depois do meu Vai ser Vai ser Em setembro Dia 12 de setembro Mudou de agosto Para setembro Ah, setembro Sempre foi setembro Você falou em agosto Não, depois setembro Ah, setembro Isso Vamos chegar junto Com a primavera Dia 12 de setembro Depois do programa Depois do programa Do Anisar de Costa Vai começar o meu programa Território Carpira Território Carpira Tem que estar Olha, você viu E a gente vai estar lá Também esse território Carpira Que eu sei que vai ser Chique do monte Olha, você vê A moça bonita Deve fazer Território Carpira Rapaz Território Carpira Vai ter muito Márcio dos Rorais Vai ter informação É um programa Que não vai ser gravado Em estúdio Vai ser gravado Em uma chata Em um sítio Uma vez por mês A gente vai ter um especial Também Com a Fazenda Legal, hein Exatamente, bem bacana A gente vai mostrar tudo A gente vai mostrar O Na Fazenda gostou Beber leite, não? Aô? Beber leite na Fazenda? Isso, a gente vai mostrar Também o dia a dia Da Fazenda Beber leite Ah, então vou lá Vamos lá Com o tiro leite Tem que acordar lá Quatro e meia da manhã Deus que me defenda Eu estou no dia a dia De uma Fazenda também E pode lá comer uns frangos Em Caipira? É, pode, ué Vai ter Será que eles vão Pedir para o Sousa Ele ia fazer Que a frangara Caipira Então, a gente tem um quadro lá Que o Alexandre Dias Ele vai visitar aí Os restaurantes Os botecos aí De comida caipira E vai para o Rastor Convido vocês Vai lá também Ó, para comer Vai, né? Não A gente acorda Lá agora da manhã Para estar lá Com o seu livro É um maior prazer No meu programa lá No dia da gravação Vai ter lá Umas cachaçinhas também Para os pão de ar Nossa senhora Oi Nossa senhora Vai ser uma roda de viola Bem animada aí Vai ter tudo Que precisa ter Uma roda de viola Nossa, vai ser uma Vai ser uma Vai ser uma Vai, gente E chama eles Para cantar de novo Roger e Fernando Vamo lá, gente Faz grande Vamo lá, gente Vamo lá, gente Vamo lá, gente Vamo lá, gente Vamo lá Vamo lá, gente Vamo lá, gente Deixa cair Essa é boa Já que tá falando de modão Então vamos sim Vamos no modão, hein Ô, doido Vai, dona Eu quero que risque meu nome Na sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais O queixa e seu pensado De ser meu médio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de me dar a sua força Então você não se sentia feliz Por isso é que decidir Por isso é que decidi Esqueça o meu telefone Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Não se sentia feliz Por isso é que decidir O meu telefone O meu telefone Não me ligue mais Você vai discar várias vezes Santana, então é só homem, né É, só homem Só vê imagem aqui Não, vê, mas vê Tá sentindo falta de mulher já? É, vamos falar agora Do telefone Que já falou Não, não, não Ele não tem ninguém Falou Ele não foi focando o bíceps Deixar a bola Quem já falou Focou O píceps Você tá sentindo falta de mulher Não, quem já falou Ele não foi focando o bíceps dele Focou o bíceps Deixa lá Ah, 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 ah Ai meu Deus Agora o meu telefone Que o meu telefone Tá aí, Roger Bom, quem quiser Tá aí, contato pra gente É, pra shows aí 988151917 Maravilha O meu grupo tá bom Doze, viu? Doze Meu Facebook Ah, Facebook Facebook Fosse bi Ou Facebook Não é burro não É Facebook Então, Facebook é Roger e Fernando Tá pensando no meu bíceps É, não bíceps É, não bíceps Que é bora Facebook Roger e Fernando Isso aí Faz musculação É, vai querendo ficar fortinho agora Estamos fazendo Estamos fazendo É Vai ficar fortinho agora Obrigado Quem sabe mudinho aí Ah, mas tem jeito de ficar rapidinho Você sabe Só tomar uns produtos ali Aí fica âmbito Aí também A gente não é bobo Né Aí você Aí você cresce Seu e vinte pequeno e bate Ah, é ruim É ruim Sorteio de banda Sorteio de banda Sorteio de banda Aí não sobe mais pipa A pipa não sobe Não sobe no céu Isso aí é doido É pipa, gente Sai fora que é roubada E site, tem site não? Site ainda não A gente tá fazendo aí A gente tá com dúvida Faz uns quatro meses Mais um dia A gente tá com esse trabalho paralelo Não, não A gente tá ensaiando A gente tá preparando A banda Preparando nossas músicas Acabando de lançar um clipe Galera Que tá lá no YouTube Só procurar no YouTube Lá Roger e Fernando Vai aparecer Sangue na veia O nome da música? Sangue na veia Roger e Fernando Sangue na veia E também no Facebook Tem a nossa música também Nosso clipe no Facebook também Só procurar lá Roger e Fernando Vai aparecer lá Sangue na veia O clipe tá cheio Fernanda, você já foi locutor? Eu nunca fui locutor Mas eu sou um cara que Sabe, né? Eu sou o melhor da dança Não sei o que é, gente Eu nem recado no Brasil E faz tudo É, faço tudo Danço, canto E agora Vamos mais uma música? Vamos Roger e Fernando Ela só quer pai Essa aí é essa mulherada Sabe que não tem Nem sabe de nada Pode dançar com a gente aqui agora Ela é dobra Ela é negra Vai, Bob A nós pega Ela é dobra É filé Eu sei bem Ela quer Eu sei bem Ela quer Ela só quer me peitar Ela só quer me pegar 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 Da hip-hop, a nóis pega o Zé Ela é tudo, é filé Eu sei bem que ela quer Eu sei bem que ela quer Ela só quer me pegar e pá Paralará, paralará Ela só quer me pegar e pá Paralará, paralará Ela só quer me pegar e pá Paralará, paralará Ela só quer me pegar e pá Paralará, paralará Ela só quer me pegar e pá Pá, 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 pá Ela só quer me pegar e pá Pá, 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 pá Ela só quer me pegar e pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Ela só quer me pegar e pá Ah, ah, ah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ele é top Ah, eu sei, quem é o compositor? De cabecinha Olha, cabecinha Ele é cantor, viu? Ele é cantor, o compositor É, bicho Então, pra contratar vocês, telefone Estamos se preparando para o show Estamos com a banda toda 12 e 12 988 15 19, 17 Maravilha Toma, vem, pode esquecer 988 15, 19, 17 Muito obrigado Face, Roger e Fernando Gente, adiciona lá, gente, tá? Curte lá nossa página Tenha nosso clipe lá no YouTube Dá uma olhadinha lá, dá um like lá se puder Se inscreve no canal, aqui ó, 10 Cerezinho saindo do forno Logo logo a gente vai fazer as promoções Do Facebook lá, pra dar CD pro pessoal Maravilha, ó Tá na metade, nem tá a minha data já Tá gravando só o CD? Maravilha, deve ser o CD quando? Tá aqui um mês? Dois? Tá aqui um no máximo Três vezes no máximo Aí vocês vão lançar aqui 10 meses Um certezinho Viremos com o maior prazer Aí vai estar o estúdio grande Vocês vão lançar aqui Tá? Viremos com o maior prazer Viremos com o maior prazer A gente não vai dançar Não É mesmo que aí Você vai dançar com a gente Você prometeu no começo Vocês querem montar aqui de novo? Você é Falto Vamos montar a fotografia Nós estamos Uma ameaça Uma ameaça Nós três montaremos a fotografia A gente faz uma ameaça É apresentadora E ela não quer dançar Ela não quer dançar Ela não dança A gente vai fazer Vamos falar Vem cá que ela dá uma entrega Vem cá que ela dá uma entrega Pra nós Vem cá que ela dá uma coisa com a dupla Vem cá que ela Pergunta com a coisa com a dupla O que vocês querem dançar Você está Pode contar Quem aqui na frente? Aê Graúdia A ela Faz estação aqui no Brunigão Que bom, hein Graúdia Tudo bem? Faz uma pergunta pra eles aí Bom, ele estava falando Que ele já dançou Nossa, quase muito Muita coisa, né? E você mudou Para o sertanejo Como? Você já gostava? Como é que vocês se conheceram? Como é que? Na verdade Nós já tocamos juntos Em banda Baile, né? A gente tinha banda Fazer casamentos Eventos de De prefeituras Era baile Era todos os ritmos A gente tinha muito no evento Muito evento assim Agora acabou muito isso Mas tinha muito evento Na cidade Em bairros Aniversário Festa de 1º de maio Também A gente fez muito lá Todo ano a gente estava lá também Então a gente sempre Mexeu com isso Sempre teve o ouvido na música A gente é muito eclético A gente está no sertanejo Mas a gente gosta de tudo Música em geral Entendeu? Não tem A preferência No momento A nossa É o sertanejo Que a gente ama também Só que a gente gosta de música em geral Resolveu montar um trabalho próprio Com músicas inéditas Músicas próprias mesmo Dentro do sertanejo Olha Bacana Bom, a origem dele já falou De várias coisas Estava dando sem você Você já tinha outra pegada também Ou já nasceu no sertanejo? Na verdade Eu comecei a tocar instrumento Com 15 anos Aí Dei aulas de música também De violão Tava aqui em teclado Durante muito tempo Toquei banda Aí depois comecei Pra cantar 5 novas O sertanejo Com um outro novas Que fazia a dupla também E parei Pra fazer banda baila Pra onde a gente Encontrou E resolvemos Depois que a banda baila acabou A gente resolveu montar a dupla Deu muito certo Deu muito certo Muito obrigado Não é? Gostei, hein, Cláudio Pera Muito certo Deixa eu montar a música Pra nós, Cláudia Então vamos ouvir mais Os meninos aí O talento Eles têm Bastante Pode ir Pode ir Chegando Vamos lá Sai deira Sai deira Vamos lá Uma música agora Chama assim Liga pra mim Essa é dos corações apaixonados Vamos lá Vamos lá Coração apaixonado Todo dia Quando acordo O momento De você Tô brigando Com a paixão Pra tentar te esquecer O tempo vai passando E eu não sei o que fazer Chego até pensar Que vou me enlouquecer A saudade machuca demais E nada me satisfaz Só sei pensar Em você E o pedido quero te fazer Liga pra mim A saudade me maltrata Liga pra mim Esse amor ainda me mata Diga que sim Eu vou ser E nada me amar E quer voltar Pra mim Liga pra mim A saudade me maltrata Liga pra mim Esse amor ainda me mata Diga que sim Eu vou ser E nada me amar E quer voltar Pra mim Aô A nova sensação Da música jovem sertaneja Júlio 10 Contrate o show De Júlio 10 12 99 243 6393 Facebook www.facebook.com Barra Sertanejo Júlio 10 A nova onda Do sertanejo jovem Júlio 10 Adão Bijuterias As mais belas peças Colares Anéis Pulseiras E muito mais Presentei alguém especial Em sua vida Com a beleza das peças De Adão Bijuterias Brincos Tiaras Acessórios para o cabelo Tudo isso você encontra aqui E você pode revender nossas peças Vendemos atacado e varejo Venha nos visitar Temos várias lojas no Brás Esperando por você Adão Bijuterias Paixão Feminina Você quer cuidar da sua saúde? Venha nos conhecer Produtos naturais Dentro do mercado municipal de Taubaté Box A19 Lá você encontra Chia, linhaça, aveia, mel e própolis Geleia real Suplementos para musculação Produtos para diabéticos Venha nos fazer uma visita E conhecer a variedade de produtos Para a sua saúde Produtos naturais Dentro do mercado municipal de Taubaté Box A19 Esperamos você Com a experiência de mais de uma década No mercado de blindagem de veículos A MK Blindados é líder Porque oferece segurança e qualidade Com material de primeira linha Homologado no Brasil e exterior A MK Blindados proporciona A seus clientes garantia e tranquilidade Profissionais especializados A sua disposição Preservando a originalidade De seu veículo E se preocupando com o acabamento Interno e externo A MK Blindados Oferece ainda serviço de manutenção Em blindagens E tratamento exclusivo Pense na sua segurança Pense em MK Blindados Telefone 11 2264 0720 mkblindados.com.br Comércio de couro Ladeira Taubaté Especialista em selas Arreios Calçados de segurança E botinas das melhores marcas Artigos para sapataria Materiais para tapeceiros E artigos de couro Em geral Com ótimos preços Fale com o Sávio ou Antônio Comércio de couro Ladeira Taubaté E voltamos com o programa Dona Izete Costa Mais uma vez Agradecendo o carinho A audiência De cada um de vocês O engenheiro É o doutor Carlos Salles O filho Vitor E a esposa Gema Acompanhando o programa O nosso muito obrigado Pelo carinho Pela audiência De vocês Vai lá em Pino Manhã Gava também Pelo grande amigo Nécio Na Cidade Nova Vai também Aí no Maria Áurea Para O O Júlio E a Nathalie Acompanhando o programa Muito obrigado Pela audiência E a Dona Flora Aí no Araretana Também Que sempre acompanha o programa E para vocês aí De Caça a Pá Pessoal do Grande Vale Vamos receber O Sinal de Pina Vai em Gapa William França É você? É isso mesmo É isso mesmo Para presente Presente E a Vanessa Silva Tudo bem Vanessa? Tudo bem E vocês cantam junto? Ou cada um Canta junto Há quanto tempo Vanessa? Vai fazer um ano já Que ano? E você já cantava? Eu cantava em casamento Ela também Casamento A igreja Aí a gente se juntou A gente se juntou A gente se juntou Na igreja Ela já canta na igreja? Não mais Não mais Não canta mais na igreja? Cantava na igreja? Mas pretendo voltar Em evangélica ou católica? Católica Católica Tudo bem E pretendo voltar E estão me preparando CD? Estão fazendo jogo? Então o show A gente já faz Já faz? Já faz na noite Qual o telefone? É 9 9177 7728 12 E tem o 98177 846 Vanessia Lembra da Vanessia Camargo É Só lembro É o nome Vamos lá William França E Vanessia Silva No programa Dona Isete Costa Canta Hoje eu não tô aqui Sair Sem buscar Sem me divertir Mas Pensando em seu nome Eu tô com as duas horas passadas E aqui dentro tudo faz dobrar E se eu chego pro dado Que eu me envolvendo E já é madrugada Já vai te desespero Não vou ficar em casa Pra ver se eu te esqueço Como é que a gente se encontra de novo Dá balada no meio do pôr E o meio do cavalo Coração apertado Sem me sorriso Não vou resistir Só vou cá Dizer Que eu te quero Pra mim E me esperou Que tava com saudade Amor Hoje eu não tô aqui Sair Sem você Não sei me divertir Mas eu fico Pensando em seu nome Eu tô com as duas horas passadas E aqui dentro Tudo faz dobrar Tem seu cheiro Grudado E eu vou ver o humor E já é madrugada Já vai te desespero Não vou ficar em casa Pra ver se eu te esqueço Como é que a gente se encontra de novo Dá balada no meio do pôr E o meio do cavalo Coração apertado Sem me sorriso Não vou resistir Só vou cá Dizer Que eu te quero Pra mim Que me esperou Que tava com saudade Amor Como é que a gente se encontra de novo Dá balada no meio do pôr E o meio do pôr E o meio do pôr Coração apertado Se eu quero um suízo Não vou resistir Só vou cá Dizer que eu te quero Pra mim Que me esperou Que tava com saudade Amor E a Vanessa E a Vanessa Gostei Muito bom E o cenário Eu sou agitadão Eu não consigo Mas você bate paneiro ou não? Ah, eu toco No showzinho Eu toco Nosso prometinho Chacoalhinho Chacoalhinho Gostei Muito bem Parabéns pra vocês dois Que afinação também Gostei Muito bom Cidade de Pina Maengaba Um abraço Para o Pina Maengaba E agora vocês façam novamente Facebook de vocês Não passou ainda? É o William França E Vanessa Silva São entradas assim? Isso William França E Vanessa Silva E site? Tem não? Site ainda não Na segunda-feira Ou terça-feira Eles estão no site Donizete Programa Donizete Escosta.com.br Até depois Porque o mundo que já tá explorado Muita gente Eu só tô entrando direto Viu? Fico até pela rauta Não sei o que Até no trabalho Tá bombando Graças a Deus E graças ao Glauber Também que está aí Né Glauber Sempre na estrelha dele O Passif Também lá no No site E o Glauber no Facebook Tá lá direto No Facebook Burro, né? É Facebook Burro ou Burro? Book, né? É, né? É caralho É burro não É Maravilha Maravilha E gostei Que vocês aí Vocês estão fazendo Hoje tem show ou não? Hoje tem Pode passar De divulgar Hoje é em Tremembé É um bar Bistrú Tremembé? Eu vou lá Onde que é lá? Tremembé É na avenida Eu sei o nome da avenida agora Mas é Estrada Velha Estrada Velha Acabatei a Tremembé Na End York End York Ah, eu sei Mas É no bairro dos Guedes Ou mais na chegada De Tremembé? Como é que é? Vai chegar de Tremembé, Leandro Mais perto ainda É da rotatória Vai na rotatória Ah, é? É Vai na rotatória O que é que se chama? Giovanni Giovanni, né? Cap 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 Ou Cap Só que o Cap É, tem muita gente boa aqui hoje, hein? Maravilha Eu gostei do outro, hein? Vai a variedade Traga aqui e vê se fica bonito Vamos ver Oi, empresta aí Pode Pode ficar moderno Vamos ver aqui Deixa eu ficar lindo Fica moderno É Ó Só isso Ó Ó É Eu Olha lá Olha o chapéu agora Olha o chapéu agora Ah, o chapéu Vai ficar aparecendo o Santiago lá Ó Olha o meu coração do Milionário Olha o chapéu agora Vai 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 Vou me esquecer O beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E vi como um pedaço de você me deu E hoje eu quero te ver Pra me entregar Como eu quero De novo Deixo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero De novo Deixo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Fazendo o seu corpo só pra mim Um tempo que vem dança Você quer Não sei se era pra esquecer ou lembrar Que fico com um pedaço de você E hoje eu quero te ver pra me entregar Como eu quero de novo ver esse mundo gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero mexer no dia do que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero de novo ver esse mundo gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero mexer no dia do que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Vila, França e Vanessa Sirma Gostei, é? Você dando bem? Gostei Casalzinho simbático, gente A gente canta muito bem, o casal tem que ser um homem e mulher cantando, mas não são namorados, não são irmãos, são parceiros, amigos, a voz casou muito bem, maravilha, vamos dançar juntos depois, dois vão dançar juntos, vem cá Ica, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá mostrar de novo, Vem cá, 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 dá um recado aí pessoal que vem em casa, Dia 12 de setembro vai estrear o meu programa aqui na TV Cidade, coladinho do seu programa, Coladinho? Coladinho do seu programa, acabou, Dona Lizete, continua assistindo TV Cidade, Qual é o nome do programa? Tentário Caipira Caipira? Isso! Vai sair assim uma vaca atolada lá, né? Vai, vai, vai ter bastante coisa lá! Vaca atolada vai ter? Vai ter tudo! Quem gosta de vaca atolada? Todo mundo gosta? Oh, asqueira! Dá dó de comer coitada atolada! Vai fazer o quê? É um prato bom vaca atolada, né? É, gostoso! É, e... E passa o seu telefone aí! Ó, gente! Eu passo a partir de um projeto muito legal chamado Amigos do Bem transformando o mundo! Ah, isso! Não posso esquecer de falar desse projeto! Quer doar? Tá encostado aí! Agasalho! Que vocês não queiram mais! É porque tá frio! Tudo tá assim! Quer doar? Não sabe como que faz pra quem doar? Pode ligar pra mim! Doze, nove, 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 cinco, meia, cinco, oito! Que nós no projeto De Vida do Bem, nós buscamos a doação e destinamos realmente aqui, em precípio! então é só ligar e falar pra gente olha, caiu uma caixa de leite olha que maravilha gente e você já está cada dia que você está fazendo esse trabalho você está levando um tijolinho para fazer sua casa no céu e vocês em casa vão fazer sua casa também você quer um tijolinho? liga e dá uma gazagem eu peço da seguinte maneira se cada um ajudar um pouquinho a gente consegue fazer um bem melhor maravilha, vamos ajudar não adianta só ficar reclamando também do governo, da presidenta não adianta só ficar reclamando dentro de casa reclamando tem que agir gente, ficar reclamando não vai resolver nada e vamos anduar se a gente pode ajudar quem precisa vamos ajudar então e amenizar um pouquinho o sofrimento do próximo telefone de novo? 12-991-90-5658 e o facebook tem? tem, é ICA é burro ou o facebook? facebook o meu acordo com o Roger ali é face biceps como é que é? como é que as outras faces? face biceps o meu é ICA com C ICA, I-C-A Oliveira Max tem lá, tem dois perfis e tem uma fanpage também curte a fanpage lá você já filmou aqui, já te estilou né? já lá tem no peito, não tem? lá tem você estilando? tem bastante foto lá da época de modelo tem ah, então, entra lá vocês vão ver quando eu era magra a ICA, quando era estilada maravilha quando a ICA era magra tinha bastante coisa lá ah, não sei isso pra mim aqui ó, agora com vocês o Hylian França e Vanessa Silva tem transformado o pessoal palmas gente, palmas vamo lá vamo lá, que é a Dani vamo lá, vamos lá opa vou precisar da ajuda da galera agora, gente dessa música alguém viu aqui eu também não ninguém eu tava em casa fui dormir com saudade do meu bem alguém viu aqui não eu também não vi ninguém eu tava em casa fui dormir com saudade do meu bem o que acontece o que acontece na balada fica na balada e deixou O que acontece na palavra fica na balada Alguma dança bem e ninguém pode falar nada Senão a casa pega todo mundo O que acontece na palavra fica na balada Alguma dança bem e ninguém pode falar nada Senão a casa pega todo mundo Tá tudo bom aqui na minha unha Amor todo mundo E tá louvado, e tá louvado Pra completar a minha saída eu tenho nada E tem solteira, tem caçada, tem caçada, mal amada Minhas preparadas, minhas cantinhas Minhas que não valem nada Alguém vindo aqui? Eu também não vi ninguém Eu tava em casa E dormindo com saudade do meu bem Alguém vindo aqui? Eu também não vi ninguém Eu tava em casa E dormindo com saudade do meu bem E vamos lá Vem cá, Fernando Você tá dando uma remolada boa aí Vamos ver se faz isso Quer ver se você dançar aqui É que a música é boa Vá, fica aqui no meu lugar Vem cá É que a música é boa Música é boa Você vai dar uma flechinha pra ele Dá um pedacinho Vai fazer, fazer assim Vai lá, vai lá 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 Vai lá Vai lá Parabéns! 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 Gostei! Parabéns para vocês! Agora quero o telefone de contato novamente. É 12 9177 7728 ou 981 778046 Vanessa Silva. Agora tem show semana. O show é onde? Estrada Velha. Na Bar Bistro em Dior. E a semana que vem? Lembra? Tem no ano do Parabéns. Está cheia de venda? Todo final de semana tem. Maravilha! Tem empresário? Bom, tem eu e mais uma menina que é a Kali só que ela está trabalhando. E a partir de hoje faz parte que nem o Roger e o Fernando da caravana pegando o Zé de Costa. Nossa! Eu comprei uma jardineira. Você lembra da jardineira? É até um motorjão comprido assim na frente. Sabe? E atrás você vai subindo assim tem uma escadinha. Lá em cima vai o Marquinhos. Controlando os patos e os maré que a gente vai dar uma janela. Eu vou também agora não gravando. Você vai lá em cima? Você quer ir lá em cima não? Não, você vai lá dentro dos artistas. Deixa o Marquinhos segurar os maré que eu pato. O pirô é com o Marquinhos mesmo. Então o pirô é com o Marquinhos. Você vai dentro com o Marquinhos. Cheguei os olhos. É um pirô que estou falando aqui, bicho. Qual o telefone mesmo? 9, 91777728 e 981778046. Promete que vai voltar em breve no programa também? Que nem se falou lá o Fernando. Talvez. Vai votar? Vai votar. É a resposta. Assim que tiver mais o estúdio. Tá legal? Demorou. Maravilha. E agora nós podemos esquecer a perca grande do artista, né? Exatamente. Cristiano Araújo, né? Cristiano Araújo. Que... Vinte e nove anos, namorado e dezenove. Vamos fazer homenagens pra eles? Você não quer ter nem uma música do Cristiano Araújo? Vamos cantar uma deles agora. Pra encerrar? Pra encerrar. Vamos fazer homenagens a eles? Vamos. Que o Brasil inteiro ainda está sentido. Todo mundo está sentido, né? Não é fácil não, né? Complicado. Mas... Será que a gente vem marcado o dia de ir embora? Existe o detido? Todo mundo é querido ou não? Está querido também, né? Dei querido, amigo? Miro, você está marcado até cem anos. Vai até cem anos. Que isso, gente? Tô sento a cem anos, ó. Tem tempo aqui pra você ficar nessa TV. Vai até afundar aqui. Gente, de minha parte foi muito obrigado. E até sábado que vem. Se Deus quiser, mas ele quer com o programa Dona Ezete Costa. E amanhã dá seis da noite. Brasil total na minha e na sua difusora. Estava até 570. E de minha parte foi muito obrigado. E fica aí com William, França e Vanessa Silva. Fazendo homenagem ao Cristiano Araújo. Tchau, tchau, pessoal. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Saímos louvão, ajudando Sei que seu coração gritou Na última moda setaneja que o DJ loucou Pra piorar aquela que a gente dança A saudade bateu e ficou você chorando É, você está difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses mal ficados Sofri, chorei, magado E não te esqueci Não, 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 também passei E te liguei, bebando fora de hora E nem cê tá fazendo é fora Ligando a cobrar, chorando, querendo me amar É que eu também passei Por esses mal ficados Sofri, chorei, magado E não te esqueci Não, 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 também passei E te liguei, bebando fora de hora E nem cê tá fazendo é fora Ligando a cobrar, chorando, querendo me amar E não te esqueci A nova sensação da música jovem sertaneja, Júlio 10. Contrate o show de Júlio 10, 12-99-243-6393. Facebook, www.facebook.com barra sertanejo Júlio 10. A nova onda do sertanejo jovem, Júlio 10. Baby, 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 não faz assim contigo não, baby, 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 assim o clima esquenta. Adão Bijuterias. As mais belas peças, colares, anéis, pulseiras e muito mais. Presenteie alguém especial em sua vida com a beleza das peças de Adão Bijuterias. Brincos, tiaras, acessórios para o cabelo. Tudo isso você encontra aqui e você pode revender nossas peças. Vendemos atacado e varejo. Venha nos visitar. Temos várias lojas no Brás esperando por você. Adão Bijuterias. Paixão feminina. Você quer cuidar da sua saúde? Venha nos conhecer. Produtos naturais dentro do mercado municipal de Taubaté Box A19. Lá você encontra chia, linhaça, aveia, mel e própolis, geleia real, suplementos para musculação, produtos para diabéticos. Venha nos fazer uma visita e conhecer a variedade de produtos para a sua saúde. Produtos naturais dentro do mercado municipal de Taubaté Box A19. Esperamos você. Com a experiência de mais de uma década no mercado de blindagem de veículos, a MK Blindados é líder porque oferece segurança e qualidade. Com material de primeira linha, homologado no Brasil e exterior, a MK Blindados proporciona a seus clientes garantia e tranquilidade. Profissionais especializados à sua disposição, preservando a originalidade de seu veículo e se preocupando com o acabamento interno e externo. A MK Blindados oferece ainda serviço de manutenção em blindagens e tratamento exclusivo. Pense na sua segurança. Pense em MK Blindados. Telefone 11-2264-0720. mkblindados.com.br Comércio de couro Ladeira Taubaté. Especialista em selas, arreios, calçados de segurança e botinas das melhores marcas. Artigos para sapataria, materiais para tapeceiros e artigos de couro em geral, com ótimos preços. Fale com o Sávio ou Antônio. Comércio de couro Ladeira Taubaté. Fale com o Sávio ou Antônio. Fale com o Sávio ou Antônio. Fale com o Sávio ou Antônio. Olá amigos, mais uma vez estamos aqui para o programa Nas Ondas do Pacífico, sexta-feira, dia 5 de setembro de 2014. Obrigado.